As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora sete horas vinte e quatro, sete e vinte e quatro, a gente entrando na área das notícias locais deste fim de semana, referente ao corpo de bombeiros, também a polícia militar e também polícia civil aqui de nossa cidade, né? Infelizmente, infelizmente, diversos acidentes foram registrados pelo corpo de bombeiros neste fim de semana, inclusive, acidente com vítimas fatais. A gente começa trazendo o resumo do corpo de bombeiros, né? Do dia vinte e três pra vinte e quatro, a atendimento a diversas ocorrências, entre elas uma captura de um cachorro, o animal de grande porte havia saído da residência de seu dono e se refugiado no quintal de uma residência ao lado. É, conseguiu capturar e devolver ao seu lar de origem. Ainda trazendo informações agora do dia vinte e quatro pra vinte e cinco, foi registrado atendimento ao acidente de trânsito envolvendo carro e moto na oitava avenida, cruzamento com a avenida cinco, no bairro Santa Isabel, isso por volta de duas e cinco da tarde. No acidente, um Voyage e uma moto Honda Fan vitimando uma pessoa, o condutor da moto, aí de vinte e nove anos de idade, teve apenas escuriações leves nos membros inferiores, nas pernas, sendo mobilizado aí pela equipe de resgate, transportado para atendimento médico. Ainda no mesmo dia, realizado atendimento ao acidente de trânsito envolvendo uma queda de ciclista, isso por volta de três e quarenta e oito na avenida Araguaia, Parque do Jatobás. No acidente ciclista de vinte e seis anos, sofreu vários cortes no rosto e teve alguns dentes quebrados, com intensa hemorragia. A vítima foi atendida e pelo serviço de resgate encaminhada para o atendimento médico também. Registrado ainda do dia vinte e quatro para vinte e cinco, há um acidente de trânsito, desta vez moto e moto, na Antônio Carlos Paniago, centro, por volta de quatro e dez da madrugada. No acidente, uma moto Titã vitimando três pessoas, duas das vítimas, condutor e carona da moto, apresentavam escoriações e foram atendidas pela equipe do SAMU. Outro condutor da moto, vinte e dois anos de idade, apresentavam a fratura fechada no ombro esquerdo, foi mobilizado e transportado também para a unidade de pronto atendimento de nossa cidade. E ontem, ontem nós tivemos registrado por volta de quatro e trinta da tarde, na GO trezentos e seis, mais conhecida como Estrada de Chapadão, um acidente aproximadamente vinte quilômetros aqui da cidade de Mineiros, para atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito. Nesse acidente de trânsito, foi carro e moto, seguido de saída de pista e capotamento, onde envolveu um veículo, um Renault Sandero e uma Honda Titã, ocasionando seis vítimas. O condutor da motocicleta e outras cinco vítimas, né, condutor do carro e quatro passageiros. Ao chegar no local, constatou que uma das vítimas, a passageira do carro, já estava em óbito. Diante do fato, realizou os procedimentos de mobilização e estabilização de outras cinco vítimas, né, e condução em duas unidades de resgate e uma também do SAMU, até a unidade de pronto atendimento, onde ficou os cuidados da equipe médica de plantão. Posteriormente, afirma o corpo de bombeiros, que recebeu a informação que o condutor do veículo, Renault Sandero, também acabou falecendo no hospital. Informação repassada pelo corpo de bombeiros aqui de nossa cidade. Bom, esse acidente também foi registrado pela polícia de nossa cidade, tanto a polícia militar quanto a polícia civil está sendo investigado, esse acidente também. Há informações repassadas aos policiais, né, de que pode ter havido ali uma confusão entre o condutor dessa motocicleta e o condutor do veículo Renault Sandero durante esse trajeto aí na rodovia 306. Em determinado momento, afirma a ocorrência policial que os dois acabaram colidindo lateralmente. O condutor da moto, ele acabou caindo na pista. O condutor do veículo perdeu o controle, saiu da rodovia, onde acabou capotando e atingindo também uma cerca de arame, vitimando aí então duas pessoas, a passageira e posteriormente o condutor, de acordo aí com o que foi relatado pela equipe aí do corpo de bombeiros. Então nós tivemos esses dois óbitos registrados ontem, né? A primeira vítima no local, Rosivane, é a Rose, Rosimel, né, conhecida Rosimel. Ela era colaboradora na econômica Tecidos, uma pessoa bastante conhecida. Então nós estamos aguardando também uma atualização por parte aí da polícia civil que assume o caso para verificar essa situação realmente, se houve essa briga, se houve essa perseguição na rodovia. As pessoas que estavam dentro do carro, devem prestar depoimentos assim que forem liberadas, né? O condutor da motocicleta também foi levado para a unidade hospitalar e assim que for liberado aí pela unidade hospitalar, também deve ser ouvido na delegacia de polícia. Então nós tivemos esse acidente ontem, lamentável, na GO 306, estrada de Chapadão do Céu, onde vitimou aí duas pessoas. Agora, às sete horas, vinte e nove minutos, sete e vinte e nove. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Vamos então trazendo as informações da área da polícia militar e da polícia civil neste fim de semana, além, é claro, desse acidente que a gente acabou de relatar, outras ocorrências também foram registradas. A gente registra aqui também o alto número de ligações recebidas pela polícia militar por perturbação do sossego público. Esta já é costumeira nos dias normais, ainda mais final de ano, no Natal. As pessoas vão fazer as festividades e aqueles que não estão festando, geralmente, entram em contato aí com a polícia para fazer a reclamação. E é claro, nós não temos aí um contingente policial suficiente para atender a todos. Então, algumas foram atendidas, outras não, é porque também outros tipos de ocorrência de maior gravidade estavam sendo atendidas pela polícia. A gente começa trazendo Wesley e Daliana uma situação de estelionato. É claro, fim de ano não poderia ser diferente. De acordo aí com a vítima, na segunda-feira, comprou uma situação, né, de uma tag, né, do sem parar, é aquele bilhetinho, né, para você passar aí nas rodovias, né, na pedágio. 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 E, enfim, para a viagem, ao tentar ativar, notou aí que o cadastro no site existia. Porém, com e-mail e telefone que nunca foram aí da pessoa. A atendente fez a ativação, no entanto, e informou que precisaria ligar no SAC para alterar. Começou, então, a saga, né, sem informações divergentes a cada ligação. Descobriu, então, que haviam duas faturas em aberto, aí no nome dele, recebeu uma ligação para confirmar dados da tag ativada, onde recebeu novas orientações para resolver. Seguiu todas as orientações, informou aí como ele não sabia a placa, o endereço cadastrado, não poderia fazer nada. Tentou novamente, dessa vez, a atendente passou os boletos em atraso, né, e o extrato onde mostra a placa cadastrada. Ao pesquisar a placa aí de uma moto, é, que está, né, cadastro aí no Sem Parar, é, com compas também, né, de acordo aí com a vítima. Essa moto tem aí essa tag, enfim, né, e agora está registrada no nome dele, ele registrou um boletim de ocorrência para tentar se resguardar. Ainda tivemos uma outra situação registrada, uma averiguação por parte aí da polícia, é, inclusive com mandado de prisão, tá? A equipe do CPE, ao tomar conhecimento que nas proximidades ali do Betel estaria residindo o indivíduo foragido da justiça, pela prática do crime de homicídio, intensificou o patrulhamento nas imediações com o fim de localizar o tal indivíduo. É de posse dessas informações e características do foragido, é, a polícia conseguiu localizar aí o camarada e encaminhou, né, até a delegacia de polícia, onde foi colhido aí as informações. É, também tivemos uma outra situação, a, onde o condutor, né, falta de habilitação, é pra dirigir aí um veículo. A polícia foi informada via Copom, é, de que nas proximidades, é, de uma praça estava aí, né, ocorrendo uma briga. Agora, ambos os indivíduos estavam armados aí com uma faca, de posse dessas características, né, de um dos autores. A equipe foi até este local, ali no setor 31 de outubro, onde deparou com um autor, né, que chegava conduzindo uma motocicleta, sem capacete de proteção e armado aí com duas facas. Diante da abordagem policial, o autor desobedeceu as ordens legais, é, sendo necessário o uso da força física pra algemá-lo e prendê-lo. Vale ressaltar que, durante a busca pessoal, foram localizadas duas facas na cintura do autor e constatado que o mesmo apresentava, né, sinais de embriaguez, odor etílico, olhos vermelhos e tudo mais, agressividade. O autor foi submetido ao teste do etilômetro, né, aferiu 0,80, é, conforme aí comprovante, né, da polícia. Ah, de acordo aí com ele, estava armado com duas facas e dirigindo embriagado, respondeu que estava indo até a residência da sua irmã, é, para matar aí o seu cunhado, é, por ele ter batido na sua irmã. Durante a consulta nos antecedentes criminais, o autor possui diversas passagens pela polícia, é, sendo condenado aí por roubo, violência doméstica, porém não possuía nenhum mandado de prisão em aberto por estes crimes. Foi dado voz de prisão e encaminhado, então, à delegacia. Foi feito o auto de prisão em flagrante também. Sete e trinta e quatro, ainda tivemos uma outra situação, é, onde o condutor do veículo, é, foi detido aí pela polícia, é, na avenida aí no Resende, por estar aí embriagado. A polícia foi até a avenida aí no Resende, que é a avenida Coqueiros, atender aí uma situação de acidente de trânsito, onde o veículo acabou batendo num coqueiro aí de uma empresa, localizada ali na, 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 na avenida Coqueiros. Ao chegar no local, enterar do ocorrido, o condutor assumiu ter ingerido bebida alcoólica e dormiu ao volante. É, quando percebeu, é, não tinha mais como evitar aí o acidente, né, ele, a ter assumido a ingerir bebida alcoólica, está em visível, está de embriaguez, e concordar em fazer o teste do bafômetro, ele foi encaminhado aí pra realização. Lá deu um ponto trinta. Sabe qual que é o permitido? Zero ponto setenta e um. Não, zero ponto zero cinco. Nossa. Zero ponto zero cinco. Ele estava com vinte e seis vezes o valor permitido. E é um alto teor alcoólico, né? Alto teor alcoólico. Foi dado voz de prisão e encaminhado à delegacia. Lá foi preso em flagrante. Deve ter pago aí, então, um, a fiança e tudo mais, né? Também tivemos registrado outra situação, onde tivemos aqui uma chamada, a polícia foi acionada, informando a seguinte situação. O caseiro aí de uma propriedade rural foi informado que na fazenda havia um caminhão, né, boiadeiro, em frente ao embarcador de gado próximo à sede. E ainda que a porteira estava trancada e que não havia contratado tais serviços, tratando-se possivelmente aí de um furto de gado. O caseiro havia avistado alguns homens próximos ao curral. Aí, de pronto, a equipe especializada fez contato aí com a companhia de policiamento, é que imediato foi até esse local para fazer a averiguação. No local, do fato, foi possível conversar com o proprietário da fazenda, né? E o, o, sua propriedade, a, foi até a sua propriedade, relatou, né, que, é, foi repassado anteriormente. Os homens fugiram aí da propriedade às pressas, devido aí o rapaz ter ligado os refletores, né, que deram marcha rapidamente, danificando parte do curral. Como providência, as equipes policiais rural e CPR realizaram patrulhamento nas remediações aí das fazendas vizinhas, né, porém, nenhum suspeito foi localizado. Foi observado aí que o cadeado da propriedade alva e dos marginais, da propriedade alva e dos marginais, é, não havia sido cortado ou danificado, levando a crer a possível utilização de uma chave, seja ela micha ou uma chave aí, né, para abrir a, a, esse cadeado, ou, quem sabe, aí, cópias, né, da original. O proprietário caseiro foram realizadas as devidas orientações, orientações, reforçado aí o compromisso, né, do batalhão rural com a segurança. Não foram localizados ainda, deixa eu ver se tem a região. Ah, aqui não tem a região, mas, ah, sim, fazendas São Marcos, tá? Ah, então, pro pessoal vizinho aí dessas fazendas, fiquem atentos aí com esta situação. Também nós tivemos ainda um outro estelionato, onde no dia vinte e cinco, por volta de vinte e duas horas, a vítima recebeu a notificação no celular, informando uma assinatura aí do plano Netflix. Netflix, né, do nada, parabéns, né, você acaba de assinar o Netflix. Ele achou estranho e pouco tempo depois chegou a seguinte notificação de uma compra na Xem. Oi, é, assim, né, que essa notificação chegou, ele fez aí o, o bloqueio do cartão. É, logo em seguida, percebeu uma redução também, aí, de parte do saldo disponível na conta. Rodou lá novecentos e noventa e nove reais. Meu pai. Três pagamentos em débito, né, com contas às quais ele anexou e desconhece todas. Então, do nada, né, sentado ali no dia vinte e cinco, vinte e cinco, natalzão, né, e ele, por volta aí, né, das vinte e duas horas, quase terminando aí o Natal, recebe um presente desse de grego, né? De grego, literalmente. É aquela situação que a gente comenta do roubo de dados, né? Ainda hoje, aqui, antes, a gente rodou uma matéria falando, né, que a maioria das empresas ainda não se adequaram à lei de proteção aos dados. Então, realmente, ao que me parece esse golpe é o, realmente, uma pessoa... Se apossou dos dados dele, né, dessa pessoa e começou a fazer compras de posse ali do número do cartão e tudo mais. CPF, então, realmente, essa situação de roubo de dados que acaba causando diversos golpes por aí. Ainda trazendo notícias aqui da... do 46º Batalhão, lá em Perolândia, nós tivemos uma situação de estupro de vulnerável. A polícia, durante o patrulhamento, os policiais se depararam aí com o rapaz solicitando o serviço da polícia. Ele relatou que seu filho, todos os menores de idade, tinham sofrido minutos antes do filho e mais uma pessoa, mais um menor, importunação sexual por parte aí de um outro indivíduo, o qual, ao ser flagrado, evadiu-se do local aí com a esposa, né, sentido Jatai. Diante do fato, a equipe, então, começou a fazer buscas na rodovia BR-158 e acabou, ali próximo ao Termas Bom Sucesso, abordando aí o referido veículo com apoio, né, de uma viatura lá de Jatai. Conduziu o camarada até a delegacia de polícia com os menores, né, que estavam acompanhados aí por conselheiras tutelares lá de Perolândia. Os menores relataram, né, que o indivíduo tinha acariciado aí suas partes íntimas. A ocorrência apresentada na delegacia, né, lá teve a oitiva informal dos policiais, né, testemunhas e conduzido. A autoridade plantonista deliberou pela autuação em flagrante aí do indivíduo por importunação sexual. Então, nós tivemos esta ocorrência também de maior relevância registrada lá na cidade de Perolândia, né, o qual a gente relata que também é na nossa programação, tá? Agora, sete horas quarenta minutos, sete e quarenta, bom dia. É, obrigado aí pela sintonia, um abraço aí pro amigo Oscar Rodrigues, que já passou lá na casa da dona Fia hoje, Wesley. É cedo. Pra tomar um cafezinho, ainda levou pra dona Círio uma bolachinha. Olha só. Na sintonia aqui do nosso programa, né? Agora, é, sete horas quarenta e um, sete e quarenta e um, você acompanhando aqui o nosso Jornal Vê de Vale e as notícias locais. Então, nós tivemos estas, né, registradas neste fim de semana. Um fim de semana natalino, é, é diferente do fim de semana de fim de ano. O natalino, ele envolve muita, é, reunião familiar. Geralmente, né, as, as situações ficam contidas ali mais no âmbito familiar. Uma confusão ou outra, né, mais ocorrências mais tranquilas, apesar do grande número de acidentes registrados, né, de trânsito, que infelizmente, aí, com vítimas fatais. Ah, mas uma preocupação começa a partir de agora, que é a virada de ano. Essa, sim, né, costumeiramente. É da porta pra fora. É da porta pra fora, as pessoas geralmente não estão em casa, estão na rua, estão ingerindo bebida alcoólica, e aí, é um Deus dará, né? Então, a gente, é, já começa a fazer o alerta desde essa segunda-feira, pra que as pessoas, né, que vão passar aí a noite fora, comemorar. Manerem, né? Ah, com muita prudência, vamos meter o pé na jaca, não, viu? Vamos com muita tranquilidade aí, pra que não tenhamos mais tragédias registradas por aqui. E é algo que realmente preocupa, porque se no Natal, que as comemorações são mais voltadas para as famílias, já houve um grande número de acidentes, inclusive com vítimas fatais, né, ou seja, as pessoas, estão, saíram, beberam, se reuniram, né, fora ali do ambiente, talvez, familiar, imagina no ano novo, aonde realmente as pessoas deixam pra reunir mais entre amigos, uma festa, uma coisa assim mais... Na rua, né? Na rua, né? Então, realmente, é uma preocupação essa questão dos acidentes de trânsito. Agora, sete horas, quarenta e dois minutos, sete e quarenta e dois. Jornal Virgivali, a voz do cidadão. Vamos lá, trazendo, bom dia. Pessoal sabe, o banco abre normal hoje, pra segunda-feira, normal, né? Normal, normal. No horário habitual, então, tá? As agências bancárias, aí, abrindo no horário habitual, pra quem perguntou por aqui. Coleta de lixo no Parque Flamboyant, não tá acontecendo de forma regular, né? Acontece uma vez, é... Quando dá certo, aí, pessoal, pedindo, fazendo essa reclamação, aqui no nosso programa, tá? É, sete horas, quarenta e três minutos, você acompanhando aqui o nosso Jornal Verde, vale nove nove e nove e meia, vinte e três, meia oito e oito e um, é o telefone do Você Repórter. Bom, começou aí desde o dia vinte e dois, né? A abertura dos portões, lá no parque de exposição, aí para, né? O programa da Prefeitura, que tem lá circo, parquinho de diversão, carretas, furacão, e hoje, né? Prossegue aí durante toda a semana. Lembrando que sábado e domingo próximos, os horários são diferenciados, né, Daliana? Começando a partir das duas da tarde, até as vinte e duas. Horário normais de hoje, é das seis até a meia-noite, né? Isso, aí no caso, na véspera da virada do ano, na verdade, começa às três da tarde e vai até às dez da noite. Isso, três horas, né? Isso, porque aí, posteriormente, haverá ali uma, um evento, uma comemoração na Praça José Pereira dos Santos, e a Prefeitura quer que as pessoas compareçam naquele local, né, para fazer ali uma confraternização, haverá uma queima de fogos, então, portanto, a, a, a festa lá, eh, o projeto, né, na verdade, felicidade, termina às vinte e duas horas, no dia trinta e um de dezembro. Agora, sete e quarenta e quatro, sete e quarenta e quatro, bom dia, a, pessoal tá mandando aqui um vídeo, deixa eu, abrir esse vídeo aqui, né, é, setor perobeiras, está acontecendo o seguinte, toda semana, algumas pessoas sem alma, estão soltando filhotes de gatos e cachorros nas ruas, não sei o que é, e nem quem poderia resolver essa situação, tem que achar uma forma de punir essas pessoas, que soltam esses pequenos animais, pra sofrer o tremejo, pra serem mortos, aí por carros ou até moradores, né, por se sentirem incomodados aí pelos filhotes. Já conversei, né, com diversas pessoas, elas disseram, a, que cuidam de animais, disseram que não podem fazer, eh, e o pessoal, né, tá aí, eh, com essa situação, o pessoal abandona aí de, de animal lá no Jardim das Perobeiras constantemente, viu? Deixa eu fazer um alerta aqui, isso, pra, pra gente não perder a conexão aqui com a fala, principalmente com relação aos bancos, né, o pessoal tá perguntando, então o banco, ele funciona normal hoje, sexta-feira, dia trinta, os bancos não abrem, eh, então o pessoal fica atento aí, o que tiver que fazer, faça até na quinta-feira, né, sexta-feira, dia trinta, então, as agências bancárias não abrem, tá ok? É só, essa mudança pro final de ano, segunda-feira, dia dois, tudo normal. Tudo normal já, né, então, pessoal, se programe aí, né, pra sexta-feira, eh, então, né, vê esse horário diferenciado aí, eu não tô conseguindo abrir o vídeo aqui, só tá escrito aqui, estrada de Chapadão do Céu, mas não tem aí o, ah, o que pode ser, tá? Eh, o pessoal quiser mandar no nove, nove, meia, vinte e três, meia, oito, 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 tá certo? Sem luz, aí na Avenida Contorno, Sentido Boa Vista, eh, postinho de saúde vão abrir hoje, já fui em duas, né, estão fechadas, até agora nenhuma informação a respeito dessa situação, né? Não. Bom, até agora, diz que foi em duas, abre sete horas, geralmente abre às sete, o pessoal então não informou pra gente se estaria fechado ou não, aí no dia de hoje. É, muito bom, né? Ah, assim, o pessoal tá dizendo o seguinte, eu perdi pouco aí, ah, perdi um pouco da matéria sobre acidente ali do lado do Chapadão do Céu, o pessoal tá perguntando como aconteceu, né? Há informações registradas em boletim de ocorrência, né? De que estava havendo ali, sim, uma discussão entre o condutor da moto e o condutor aí do veículo. Em determinado momento, os dois veículos colidiram, né? Está registrado aí pela Polícia Militar e onde aconteceu toda essa tragédia. Como eu disse, né? A informação vai ser repassada pra Polícia Civil, né? Ela é quem faz as investigações, a Polícia Técnico-Científica, esteve lá no local, tá? A Polícia Técnico-Científica esteve lá no local pra verificar essa situação e vai, é claro, repassar todos os dados aí pra Polícia Civil, pra investigar esse fato. O posto de saúde só abre após o almoço, viu? Informação que não chega aqui então, após o almoço, os postos de saúde aí abrindo após o almoço, de acordo com o cidadão, tá? Tá? Às 13 horas aí, mais gente mandando por aqui, todos os órgãos públicos, às 13 horas, meu amigo Batistinha confirmando pra gente aqui também, tá? Então, a moça que foi aí nos postinhos, a partir das 13 horas, tá? Amigo João Carlos Grandalques também, né? Um abraço aí, bom dia, obrigado aí também pelo retorno, né? E o Doriana também participando por aqui, pessoal que mandou áudio aí, infelizmente não tem como eu ouvir agora, tá? Estamos aqui no ar, não dá aí pra gente ouvir o seu áudio, tem que digitar mesmo, tá? O pessoal tá dizendo o seguinte, bom dia, meu amigo Jota, fui no supermercado aqui da cidade, né? Tem quatro, tem quatro, uma marca de frango, né? Um a sessenta e cinco reais, e outro a setenta e dois reais. Ah, tá reclamando do preço. É. Sessenta e dois reais, setenta e dois reais, isso era o quê? O tipo de frango? Era o frango inteiro? frango inteiro, caro, né não? Nem caipira tá desprezo. Rapaz, franguinho, tá, o preço do caipirinha tá caro. Quilo da picanha? Ah, franguinho caro esse daí, vai pra outra rede, vai pra outro, outro local, tá? É, não fica só nesses aí não, se tá caro num canto, meu amigo, dá no pé daí, né? E vai pra, vai pra outro aí, tá? Fica aí o registro aqui também. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o, o vídeo lá da estrada de Chapadão do Céu, pra gente entender aqui o que que o cidadão mandou pra gente, né? Ah, sim, é o vídeo lá do acidente, pessoal lá, trazendo aí o, o vídeo do acidente, é de ontem aí, né? Posteriormente, vamos passar aqui pra equipe, né? De postagem, obrigado aí pelas informações também, tá? Agora, sete e quarenta e nove, a gente traz, né? Sempre informações aqui pro nosso ouvinte, e a gente sempre traz aí diversos alertas, e também quero fazer um, a, a respeito dos fogos de artifício, né? A gente sabe aí que o poder público respeita a lei municípica, mas algumas pessoas também, nas suas residências, utilizam aí os fogos de artifício, não quero nem falar da proibição dos fogos com estampido, porque acho que essa daí não dá pra, pra fiscalizar em todas as residências, mas quero falar dos perigos que é, se você não tem o costume de manusear esse tipo de artefato, não, né? O faça. Não se aventure. Não se aventure, porque nós já tivemos tragédias aí, a respeito, é, dessas situações também, tá? A gente já, já tava até lembrando aí, de ressaltar essa situação, fim de ano, o pessoal gosta de, do barulho do foguete, também não entendo aí o motivo, mas, é, extravasar aí, além do peito, né? Com barulho e surdecedor de foguetes, mas se o, se for fazê-lo, né? Que faça aí com toda a prudência, né? Porque a gente sabe que esses produtos podem apresentar falhas, e é nesse momento, em que você é vítima aí, é, desses produtos. Quero fazer aqui, Jota, aproveitar e fazer um convite, né? Hoje é segunda-feira, hoje é o dia do último programa Verde Vale Recebe, desse dois mil e vinte e dois, e nós vamos estar recebendo o prefeito, Aleomar Rezende, que vai estar conosco aqui, fazendo um balanço desse ano, que ora termina, aí junto à administração pública do município, né? O que foi feito, o que vai ficar pro ano que vem, um balanço, enfim, da gestão, nesse ano de dois mil e vinte e dois, então a gente convida, todos os nossos ouvintes, a estarem conosco, a partir das dezenove horas, último programa Verde Vale Recebe, deste ano. Agora sete horas cinquenta e um, sete cinquenta e um, agradecendo a participação dos dois aqui, né? Jornal Verde Vale.